Blog Lacerda, redes sociais, aqui com o delegado regional Fontenelle, falar sobre autorização para festa, para clube fazer festa. Hoje, como é que a regional está vendo isso? Na verdade, a gente não pode disciplinar esse tipo de questão, porque se trata de matéria que está adscrita a reserva legal. Não só a lei formal, ou decretos sanitários, podem regulamentar esse tipo de atividade. Nós nos baseamos de acordo com as leis que são editadas. Aqui no município de Codó, até o momento, não há proibição de realização de festas e eventos em geral. Então, por essa razão, a gente ainda continua expedindo a licença. Mas já há uma recomendação do Ministério Público para que as autoridades municipais, no caso dos prefeitos, verifiquem as situações em cada município, cada um de acordo com a sua peculiaridade, para que avaliem essa necessidade de haver uma nova proibição de eventos e festas. Aqui no município de Codó, até agora, ainda não foi editado, não decreta. Então, ainda é permitida a realização desses eventos, de forma que as licenças continuam sendo expedidas. E aí Obrigado.